Os vereadores de Juiz de Fora definiram no dia 3 de janeiro de 2018 a nova formação das comissões da Câmara Municipal. Ao todo, são 15 comissões permanentes, cada uma com 3 vereadores-membros e 1 vereador-suplente. Veja como ficou essa divisão. Neste ano, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação será composta pelos vereadores Zé Márcio, Marlon Siqueira e Dr. Adriano Miranda, como suplente o vereador Kennedy. Na de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, os vereadores Ana do Padre Frederico, Sargento Melo Casal e Wagner de Oliveira. Na suplência, o vereador Kennedy. Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, vereadores Betão, Sargento Melo Casal e Ana do Padre Frederico. O vereador Wagner de Oliveira fica na suplência. Saúde Pública e Bem-Estar Social, formada agora pelos vereadores Castelar, Dr. Adriano Miranda e Kennedy. O vereador Fiorilo ocupa a suplência. Urbanismo, Transporte, Trânsito, Meio Ambiente e Acessibilidade, composta pelos vereadores Júlio Obama Jr., Zé Márcio e Betão. Na suplência, o vereador Sargento Melo Casal. Na Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio, Agropecuária e Defesa do Consumidor, os vereadores Kennedy, Charles Evangelista e Marlon Siqueira. Como suplente, o vereador Wagner de Oliveira. Na de Direitos Humanos e Cidadania, os vereadores André Mariano, Betão e Cido Reis. A vereadora Ana do Padre Frederico fica como suplente. Participação Popular e de Legislação Participativa, integrada pelos vereadores Castelar, André Mariano e Cido Reis. Como suplente, o vereador Marlon Siqueira. Comissão dos Direitos da Mulher. Vereadores André Mariano, Charles Evangelista e Delegada Sheila. Na suplência, a vereadora Ana do Padre Frederico. Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude. Vereadores Fiorilo, Delegada Sheila e Júlio Obama Júnior. Como suplente, o vereador Charles Evangelista. Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos. Vereadores Wagner de Oliveira, João Coteca e Ana do Padre Frederico. Como suplente, o vereador Kennedy. Ética e Decoro Parlamentar. Formada agora pelos vereadores Júlio Obama Júnior, Cido Reis e Kennedy. O vereador Fiorilo fica como suplente. Comissão de Segurança Pública. Vereadores Sargento Melo, Casal, Charles Evangelista e Delegada Sheila. O vereador Wagner de Oliveira fica como suplente. Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Vereadores Fiorilo, João Coteca e Wagner de Oliveira. Na suplência, o vereador Júlio Obama Júnior. E na de Defesa, Controle e Proteção Animal, os vereadores Castelar, Marlon Siqueira e João Coteca. Como suplente, a vereadora Ana do Padre Frederico. O presidente da Câmara, Rodrigo Matos. O vice, doutor Antônio Aguiar. E o vereador Pardal, primeiro secretário. Não podem integrar as comissões conforme regimento interno do Legislativo. A votação entre os vereadores para a escolha dos presidentes das comissões ocorre no dia 8 de janeiro. Até lá, o vereador mais velho de cada comissão fica responsável por gerenciar os trabalhos.